Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vocês já devem ter visto aí o título do vídeo né? Programa de afiliado do canal Zord Games. Lancei esse programa recentemente no Instagram, na verdade eu mandei nos stories lá, eu ainda vou fazer um post ainda pra estar divulgando realmente nas outras redes sociais. E aí, muita gente, ou melhor, algumas pessoas já vieram me perguntar, Zord, esse programa de afiliados aí vai ter time principal só pra eles? Vai ter dicas exclusivas? Como que vai funcionar? Você vai largar o canal de lado? Então assim galera, eu sempre fui uma pessoa muito transparente e continuo sendo. E muito sincera, vocês me conhecem. Então é o seguinte, eu tô aqui pra dizer, pra explicar o programa de afiliados, tá? Então vamos lá. Primeiro, o programa de afiliados do canal Zord Games não é programa de sócios. O programa de sócios de qualquer canal, ele te promete ótimas pontuações, ele te dá um time somente de sócios. Na maioria das vezes, né? Não tô julgando, mas na maioria das vezes, pelo que a galera relata, o time de sócios normalmente vai melhor do que o time do canal. Pode ser uma coincidência ou não, mas é fato que no time de sócios, talvez pelo número menor de pessoas participando, aquele youtuber consegue analisar melhor. Deixando claro que eu não tô julgando ninguém, cada um faz o que quer com o canal e com as dicas, tá? Eu não quero criar polêmica, eu só tô aqui pra explicar o meu programa de afiliados. E aí galera, é o seguinte, recentemente uma pessoa até me perguntou na live, falando assim comigo, Ah, fulano vai cobrar dicas no zap, o que você acha disso e tal? Galera, eu sempre fui contra essa questão de sócios, né? Mas eu sei que realmente as pessoas têm que tentar ganhar o seu. É bem verdade que o YouTube não, como é que eu vou dizer? O YouTube, ele sempre quer ganhar uma fatia em relação a gente, né? O vídeo já é monetizado, você já recebe pouco. E aí ele ainda pega uma parte. Além disso, galera, o YouTube tá com a nova função de patrocinador, que é muito bacana por sinal, só que o YouTube também pega uma parte. Então, se eu não me engano, R$7,99 por mês, ele pega uma parte. Sem contar que essa parte também, esse dinheiro que você ganha do YouTube, ele vai pra aquele valor e você tem que juntar pelo menos 100 dólares pra poder resgatar. Enfim, é uma burocracia danada, ainda tem taxa de banco. Então, quer dizer, pra pessoas que acham que vida de YouTube é fácil, não é, né? Então, assim, eu criei esse plano afiliados pra quem puder colaborar com o canal. Deixar bem claro, quem puder, o canal vai continuar sendo gratuito, as dicas gratuitas, tanto no Instagram, como live, como tudo que tem no canal. Só que, realmente, a gente precisa garear fundos pra gente conseguir, de repente, melhorar o cenário, melhorar, por exemplo, questão de edição. Tem várias coisas que a gente tem que tá melhorando, né, galera? Então, assim, deixando claro que eu não estou pedindo nada pra ninguém. É quem puder ajudar. Só que eu sei também que quem vai querer ajudar vai querer algum tipo de benefício. Então, por causa disso, eu criei o plano afiliados, que vai funcionar da seguinte forma. O valor é de R$35,00 pro final, agora, do Cartola Tudo, tá? Então, você paga R$35,00. Pode ser transferência bancária, pode ser depósito bancário, ou pode ser pelo Mercado Pago, que eu vou deixar no link aí, na descrição. Você entra lá e paga pro cartão de crédito, acho que pode até dividir, e aí você já está participando do plano afiliado. E aí, o que vai acontecer? Esse plano afiliado vão ter dois grupos, tá? Onde um grupo vai ser pra discussão, realmente. E a gente vai trocar uma ideia lá. E acredito que, pelo fato de ter menos pessoas, a gente vai poder trocar mais ideia, é claro. Não que eu não troque ideia nos outros grupos, mas é muito cheio, realmente. Não dá tempo. Eu tento, ao máximo, trocar uma ideia, mas é complicado, porque tem várias coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Mas, deixando bem claro, galera, é um benefício por aquilo que a pessoa está colaborando. Então, vai ter dois grupos. Um grupo vai ser, né? A gente vai poder trocar uma ideia, resenhar, todo mundo trocar uma ideia. E o segundo grupo vai ser um onde somente eu vou enviar as coisas. O que eu vou enviar lá, galera? Basicamente, eu vou enviar os times que a gente já está fazendo. Ou então, eu vou enviar, por exemplo, o time em valorização. E aí, eu vou mandar lá. Time em valorização principal, que é o que vai estar no canal normal. E aí, o time em valorização pra menos cartoletas, de repente. Então, assim, são apenas variações. Mas, deixando claro aqui, galera, deixando claro que não vai ter nenhuma dica especial. Entendeu? Eu não vou mudar o time do canal pra ir mal pra depois chegar lá e ir outro time, não. Não vai ter time de sócios. Não vai ter um time específico pra esse afiliado. Como eu disse, galera, é uma forma de vocês ajudarem os World Games. E eu vou contribuir com algumas coisas. Como eu disse, vai ter o grupo especializado. Pretendo fazer um mata-mata também pra galera que vai participar do plano de afiliados. Deixando claro que pra ter um mata-mata tem que ter no mínimo 8 pessoas, né? Além disso, acho que esse ano talvez eu não consiga. Mas pro ano que vem, eu pretendo fazer uma liga clássica exclusiva, né? Com alguma premiação também. Enfim, eu quero... Como é que eu vou dizer? Eu quero... As pessoas que me ajudarem, eu quero contribuir de alguma forma com elas, entendeu? Então eu tenho muitas ideias. Óbvio que é o que eu falo. Todos vocês dão moral pra mim. Todo mundo que assiste o meu vídeo até o final. Todo mundo que deixa o like. Todo mundo que se inscreve no canal dá uma moral. Só que, galera, eu já estou com 15 mil inscritos. E o canal já deveria começar a caminhar com as próprias pernas. Ele está muito longe disso, galera. Então eu preciso realmente de quem puder realmente colaborar. Tem muitas pessoas que às vezes fazem um superchat, mas até o superchat mesmo, se vocês levarem em consideração, o YouTube pega uma parte, galera. Então assim, é claro que qualquer forma de ajuda é válida. Mas por exemplo, Ah, eu quero te ajudar, Zod. Vou fazer um superchat pra você. De repente é melhor você fazer o programa de afiliados. Porque o programa de afiliados, o dinheiro vem diretamente pra mim. E aí a gente consegue trabalhar em relação a isso, tá? Melhorando essas coisas que eu já citei. Beleza, galera? Então assim, deixar bem claro mesmo, tá? Eu sei que vai ter mimimi, vai ter gente que vai falar, mas não é um clube de sócios. Eu não mudei o nome também. Ah, é um time de sócios com outro nome. Não é, galera. Se fosse eu falaria numa boa, que eu repensei as minhas ideias. Porque realmente, igual eu falei, a gente fica batendo de frente aqui, ó. A gente bate de frente com muita gente. Já criei algumas inimizades, que inclusive já vem me prejudicando já, né? Visto que, por exemplo, vai ter a liga dos youtubers. Eu não fui convidado pra liga dos youtubers. Em momento algum eu fui convidado e eu já ouvi uma vinheta falando que lá estão os melhores youtubers do Brasil. Não que eu me considere o melhor youtuber não, mas pra estar todos os youtubers, você tem que convidar todo mundo. Correto? Enfim, então quero dizer o seguinte, que a minha postura não vai mudar. Eu sou contra ainda algumas coisas, outras eu sou a favor. A minha personalidade vai ser a mesma. Eu sempre vou estar falando aqui pra vocês o que eu acho disso ou daquilo. E eu sei que a galera já está acostumada comigo e gosta do meu trabalho dessa forma, né? De uma forma bem transparente. Então só pra deixar bem claro mesmo, tá? Esse vídeo vai ficar disponível aí no canal o tempo inteiro pra galera que quiser ver hoje, depois, amanhã, tá? E é isso, galera. Quem puder colaborar, é só entrar em contato comigo. De repente deixa nos comentários. Ótimo, quero te ajudar. Quero participar do programa de afiliados. E aí lá a gente pode conversar um pouco melhor. E aí eu mando pra vocês os dados. Quem quiser realmente já fazer parte com relação a cartão de crédito, pagamento, já tem o link aí, né? Que você vai pelo Mercado Pago. E aí depois disso eu entro em contato. Vai ter o e-mail, né? E eu vou entrar em contato com essa pessoa. Beleza, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui pra esclarecer realmente. E qualquer dúvida, eu tô à disposição também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, até mais!